Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2019 aqui no canal. Bem, neste vídeo eu decidi fazer uma review do meu ano de 2018 porque aconteceram muitas coisas que eu queria e estava a planear há muito tempo e, portanto, vou partilhar com vocês um bocadinho melhor todos esses objetivos que eu tinha e que consegui concretizar no ano anterior. Bem, começando assim pelo início do ano, eu no mês de Abril de 2018, mais propriamente no dia 13, que foi uma sexta-feira 13 por acaso, calhou assim um dia um bocadinho cético para aquelas pessoas que acreditam que a sexta-feira 13 é um dia de azar e eu achei super engraçado começar nesse dia, porque é assim um dia diferente e que eu com certeza me iria lembrar. E, portanto, comecei o canal de YouTube no dia 13 de Abril de 2018. Era uma coisa que eu já queria há muito tempo mesmo, mas nunca tive aquela coragem de fazê-lo porque achava sempre que não ia ter câmera, que não ia ter editor, que não ia ter aquelas coisas todas e deixei-me de pensar que ia precisar desses tipos de bens materiais para poder começar o meu canal. É óbvio que tudo isso ia melhorar imenso a qualidade dos vídeos e tudo mais, ia influenciar muito o canal, mas eu achei que não podia estar a prender-me a esses pensamentos e tinha de começar com aquilo que eu tinha e, não sei, realizar esse objetivo meu que eu tinha há muito tempo. Portanto, deixei de pensar nessas coisas, peguei no meu telemóvel e gravei. Para quem me acompanha há mais tempo, eu comecei com vídeos em inglês, mas depois começaram a pedir muitos vídeos em português e eu decidi por que não. Então, é claro que com vídeos em inglês eu consegui atingir muito mais pessoas, digamos assim, mas eu pensei que se eu vim em Portugal, vou fazer vídeos em português e trazer este tipo de conteúdos para o YouTube que não existe assim tanto cá em Portugal. Portanto, foi assim uma data super importante para mim e acho que tenho tentado e tenho mesmo conseguido ser consistente com os vídeos. Depois, ao início eu postava duas vezes por semana, depois comecei por postar uma vez só, mas tentei nunca falhar uma semana com vocês e, portanto, espero que vocês estejam a gostar e espero que agora em 2019 continuem a gostar e a acompanhar-me porque há muitas novidades a vir por aí, portanto, fiquem por cá. Depois, outra coisa super importante que marcou muito o meu 2018, que foi o nascimento do bebê da Atlanta no dia 29 de junho de 2018. certo, era uma coisa que eu queria também muito, é óbvio que não queria naquela altura, não estava à espera, obviamente, que a Atlanta se magoasse, mas eu queria muito tirar um bebê dela porque ela é a minha primeira égua e, capá, ali, whatever. portanto, eu gostava muito de ficar com uma recordação dela, digamos assim e tirar-me um bebê, obviamente não, mas já disse naquela altura, queria que fosse, digamos assim, quando ela fosse para a reforma, mas pronto, ela antecipou-se e magoou-se e, portanto, eu achei que fazer mais tratamentos do que aqueles que eu já tinha feito não ia adiantar-me muito e, portanto, decidi enchê-la e dar-lhe um tempinho para ela também descansar, umas férias, digamos assim e era uma coisa que eu queria muito, fiquei super entusiasmada, quase nem acreditava que estava a acontecer, como é óbvio, eu é muito ver para querer, portanto, foi uma coisa que marcou muito o meu ano, fiquei super, super contente e eu fiz um vídeo a falar sobre essas coisinhas todas do nascimento do bebê e tudo mais, eu vou deixar aí linkado em cima e também no bloco de informações, se quiserem ir ver, porque eu conto tudo o que me aconteceu, foi super engraçado, também uma história super engraçada, portanto, ele agora já tem seis meses, portanto, já vamos começar à altura do desmame e tudo mais, mas obviamente eu irei manter-vos a par de tudo isso, irei fazer vídeos também mais sobre ele, a falar mais sobre este assunto, a meio de outubro de 2018, eu também mudei os bebês, ou seja, a Atlanta e o bebê dela, do sítio onde eles estavam para outro sítio, neste momento é um sítio provisório, eu na altura fiz vlogs, quando estive a fazer as mudanças e tudo mais, fiz também uma tour aqui pela zona onde eles estão agora, mas como eu já disse é provisório, vou deixar também linkado, para vocês tiverem curiosidade de ver, mas foi também uma coisa que eu queria fazer, porque para quem tem cavalos em centros hípicos, sabe que é muito dispendioso ter cavalos em centro hípico e principalmente para mim, que são dois cavalos que estão a campo, ou seja, que não estão a ser montados nem nada e para mais o podro que, havendo o desmame, passará a ser um cavalo normal, portanto, iria começar a pagar despesas de um cavalo separadamente da mãe, portanto, ia ser muito, muito mais dispendioso, era uma coisa que eu já tinha pensado há algum tempo e também queria ter um bocadinho essa realidade e essa vivência de todos os dias ter que vir tratar deles e ter essa responsabilidade comigo, até porque eu passava pouco tempo com eles, eu ia visitá-los uma, duas vezes por semana, às vezes de duas em duas semanas e na escola nós tínhamos essa vivência mais todos os dias com os cavalos e eu queria muito voltar a ter essa vivência e voltar a ser eu a tratar deles e, portanto, também fiquei muito contente de ter conseguido dar esse passo em 2018. E por fim, em 2018 também, em novembro, fins de novembro, começamos a nossa lojinha de produtos para cavalos, para cavaleiros e tudo mais, portanto, material equestre, era uma coisa que eu queria muito, muito, muito há muito tempo e, finalmente, conseguimos, portanto, fiquei super, super contente. Para quem não sabe do que eu estou a falar, nós temos uma lojinha no Instagram que se chama Atlantis Equishop, eu vou deixar também um arroba em baixo, se vocês tiverem interesse em ir lá dar uma vistinha de olhos às coisinhas que nós temos. Nós tentamos ter uma grande variedade de produtos, mas a preços acessíveis, porque nem sempre é fácil encontrar preços acessíveis cá. Eu considero que muitas lojas cá têm um preço um bocadinho elevado para aquilo que realmente são os produtos e, portanto, o nosso principal objetivo é conseguir trazer coisas de qualidade e grande variedade de produtos a preços acessíveis para todos vocês, portanto, se tiverem interesse vão lá dar uma vistinha de olhos, nós temos várias coisas. Se houver algum produto que nós não tínhamos na página, vocês podem mandar mensagem, nós vamos responder com certeza e vamos tentar encontrar o produto para vocês e tentar que vocês tenham sempre tudo aquilo que procurem lá, portanto, se nós às vezes não tivermos na página, podem vir falar connosco e pedirmos que nós, com certeza, vamos tentar arranjar, porque também, como sabem, nós começamos há pouco tempo, portanto, ainda não temos assim muitas coisas. Temos algumas coisinhas também para entrega imediata. É tudo uma questão de vocês estarem atentos. Nós publicamos sempre todos os produtos que temos e nas stories e tudo mais, fazemos promoções, já fizemos um giveaway, fazemos assim uns miminhos, às vezes a entrega de uns miminhos, mas nós avisamos sempre tudo, tudo o que vamos fazer lá, portanto, se quiserem, fiquem atentos. E é isso, é sim a minha review do ano de 2018, aconteceu muita coisa boa e muita coisa que eu quero que continue a acontecer, o YouTube vai continuar a acontecer com certeza. Obviamente a nossa lojinha vamos fazer de tudo para que corra super bem e pronto, pessoal, espero muito que tenham gostado, espero que me continuem a acompanhar agora em 2019 e, não sei, deixem o vosso gosto se gostaram, obviamente. Comentem aí embaixo que tipo de vídeos querem que eu traga mais, eu tenho tentado trazer todos os vídeos que vocês me pedem, mas se tiverem algum que queiram muito, peçam aí embaixo que eu vou trazer com certeza. Subscrevam também ao canal se não são subscritos, que assim não perdem nada do que acontece por aqui e sigam-me também no meu Instagram que eu vou deixar no fim do vídeo e também no bloco de informações. E é isso, espero muito que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!